Eu estou recebendo aqui no blog meu amigo Lula, presidente do Clube dos Motoristas e ele vai me trazer um convite, fazendo uma convocação para uma reunião no Clube dos Motoristas. Lula, como é essa reunião? Essa reunião que a gente está convidando todos os associados da CTV e não da CTV também, da BTV. Todas as pessoas que colocam o blog, o Clube na Rua Troça, que compõe aí as agremiações do Carnaval. No dia 27 vai ser realizado no Clube dos Motoristas, às 20 horas, a reunião para a gente ver o que será o Carnaval de Vitória. Certo, essa demanda em função de que? Por que você acha que essa reunião do Clube dos Motoristas convocar uma reunião dessa natureza para chamar todos os carnavalistas da Vitória? Qual é o propósito? Qual a pauta da reunião? É porque a reclamação, a reclamação está sendo grande. Tem clube esse ano que disse que saiu no 2015, desfilou e até hoje não recebeu dinheiro. Certo, e você fala o que? Da prefeitura? Da prefeitura. Certo, e essa reunião é justamente para tentar organizar qual é a perspectiva para 2016. É, sim. Certo, então, reforçando aí, Clube dos Motoristas convocando os carnavalescos para o dia? 27, a última sexta-feira desse mês. Deste mês, a hora, 20 horas. Ou 20 horas. 8 horas da noite. É. Certo, então, está feito o convite e vamos ver se todo mundo vai recatar para fazer essa discussão prévia sobre o carnaval de 2016. Estou entregando o convite em mão. Em mão. Em mão. Aos carnavalistas, para que todo mundo participe, para tentar organizar o carnaval de 2016. Carnaval de 2016. Valeu, Lula. Obrigado pelo convite.